Manda maloca que não desmerece, esquece o suco e breba em qualquer lugar Suca poma, seu leste, o resto, seu norte, o baixado, forte abraço, vamos legalizar Legaliza, vamos curtir a brisa, anda, trouxa, manda, piando, salariça E avisa, GM na batida, hit, man, inova, nos hit periferia Se quer ver o menor brincar, com foguete na mão dele Fazer quebra para a minha dor, se o que eu quiser No Brasil que não deu, mas não vou me obrigar Não é minha, não é você, você acha que os artigos de ouro e os plaquês Da onde vem, bebê? Você acha que a composição pede pra eu comer, enquanto ela tem, vem, vem Você acha que os artigos de ouro e os plaquês, da onde vem, bebê? Você acha que a composição pede pra eu comer, enquanto ela tem, vem, 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 vem Chama, grava, fama, tô com umas dama na beira da praia, vou de amanhã Chama, grava, fama, tô com umas dama na beira da praia, vou de amanhã Tô me sentindo importante, não tá importado com um banco de couro Um tempinho atrás, eu desacreditado, passava sufoco Sem chance de ter uma vida melhor Chutei o balde, acertei mais um som E sem vontade, disposta de mim Desde que eu voava e ouvindo o meu som, agora só quero curtir Viver o que tiver que viver, porque se anima no velhinho O jogo foi feito pra eles ganhar, mas quem falou que mais ia perder? Tô no meu corre pra me adiantar Vai resistir na favela, vencer Chama, grava, fama, tô com umas dama na beira da praia, vou de amanhã Chama, grava, fama, tô com umas dama na beira da praia, vou de amanhã Cê quer ouvir o meu menor brincar? Com o foguete na mão dele, vai fazer aquela barra Galeria de olho verde, venha se hipnotizar Do razão que traz o meu, mas não vou me afigar Não é minha ou não sou seu E de 12 malas vou pisar no leve Veio lá de fora o Betinho buscou Pra pisar no cura era difícil ler que dá nada Não sabe o camelô E meu Deus e mola, troca a marcha do bichão Desce, sobe, baixa Vou sair da norte, da leste, vou pro Capão Pinto das quebradas Ai que saudade, Gêmea Ai que saudade, que eu tô Curtindo o pinhão, uma aglomeração Toma uma barra, amor Ai que saudade, Gêmea Ai que saudade, que eu tô Curtindo o pinhão, uma aglomeração Toma uma barra, amor Se quer ver os menor brincar Dá foguete na mão dele Fazer a quebra para Da roerinha onde veio Venha se hipnotizar Com razão que traz o meu, mas não vou me afigar Não é minha ou não sou seu Cê acha o quê? Dos artigos de ouro e os plaquês Tá onde vem, bebê? Ei, ei Cê acha o quê? De composição pede pra eu comer De quarto ela vem, vem, vem Cê acha o quê? Dos artigos de ouro e os plaquês Tá onde vem, ei, bebê? Cê acha o quê? De composição pede pra eu te comer De quarto vem, 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 vem Yeah, baby Yeah, baby Yeah, baby